A CIDADE NO BRASIL Outra cidade de musiquinha legal A CIDADE NO BRASIL Que bom, não gastei tanto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Primeiro dá uma zap grade Tem um novo aqui Isso, tá com um cara só E aí E aí E aí Esquilhas! Vai, eu quero Esquilhas! Mas não tem um ponto! Eu não tinha mais! Eu não ganhei nenhuma nessa brincadeira aqui! Tristeza! Você eu ia deixar pra... Up Damage! Outro lugar tem aqui! Propósito! Nada de eu chamar cocota aqui! Nada! Tem cristal de energia dentro da mina, né? Provavelmente eu vou ter que minerar! Gaze Mirror? Ah, não é Patrified! Não é breasts, mas não ! Nem! Philha! É! É! Isso aí só caso! Um número vem de sinais. Eu lembro de uma lança. A savoir-se àquilo culler. Vou ser mais direto final para a Avenida Hort?! Eu gritava né! Essas formas de design taker no entender. Eu não tinha o costume de usar o chamacota em todo lugar, ainda mais quando eu vi que não tinha barril ou caixa pra poder olhar. Aí eu precisava de bombas e ficava travado aqui, eu passei um tempão preso nessa parte. Esse é um dos tools mais idiotas pra pegar. Bom, vou dar uma parada por aqui. Até porque eu já joguei bastante. Fica aí registrado, obrigado aí pra quem me acompanhou até agora. Ah, vai ser sempre essa imagem? Eu achei que mudava. Então, é isso aí. Adiantei bastante hoje, já vi se tava jogando uma horinha, 40 minutos, agora eu joguei pra caramba. Mas esse jogo tá longe de acabar, então tem muita aventura ainda pela frente. Beijo no saco de todos. Enquanto vocês viram com essas imagens meio pin-up meio... Enfim, vocês entenderam. E... Até a próxima. Tchau tchau, tchau. Tchau! Tchau tchau. Tchau. Tchau tchau. Tchau.